E aí pessoal, tudo bem com vocês? No quadro Talento de Minas de hoje tem a participação do desenhista Matheus William, da cidade de Santa Maria do Suaçuí. Ele que nos mandou um vídeo mostrando um pouco do seu trabalho. Olha só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Lembrando, grave o vídeo com o celular deitado para cobrir toda a tela aqui. Beleza? Grave o seu vídeo que nós estamos esperando. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero em mais um vídeo aqui no Beleza de Minas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto